Então, há problema. Direito de estudar para o que é isso? Opa! Direito de estudar... Oi! 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 Quem é você? Irineu. Professor, há 35 anos. É, né? Gente, fecha lá. Fecha lá. Não, 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 não. Gente, por favor. Agora vocês se manifestam, né? Ninguém quer fazer pergunta. Agora, para isso, todo mundo se manifesta, né? Deixa quando eu voltar, gente. Eu vou tirar o pescoço de cada um. O que é isso? Eu sou a irmã da Sueli. Parabéns. Quê? Parabéns. Cadê a Sueli? Não sei. Ô, Sueli! Poxa! A Sueli? É. Mas e cadê a Sueli? Ela tem que estar assistindo o Alba. Não é que ela foi no banheiro. Ah, tá. Aí você está substituindo a Sueli. É, ué. Você está anotando para ela? É. Que bom! Então, anota aí, menino. Anota aí. Anota aí que se a Sueli perder, a agência dela está perdida. Então, anota aí. Tá bom.